Agora eu quero saber do Chef Allan, que trouxe mais uma delícia pra gente hoje. Se ele conseguiu realmente a receita original do Sr. Siriqueijo. Vamos saber? Delícias do Chef, você já vai entender essa história. Delícias do Chef. Oferecimento... Olé, a natureza em conserva. O quê? O quê que você falou? Bom dia, Brasil! Ó, inédito, hein? Regiane, você perguntou se eu consegui a receita original. Na verdade, eu meio que consegui, mas eu não posso falar como, entendeu? Foi através do Sr. Plankton que ele me passou a receita. Vocês ficam vendo o Oscar? Não foi o Bob? Vocês ficam vendo o Oscar? Você foi ver Bob Esponja. Olha que bonito, ó. Sensacional. Tem uma calça quadrada aí, ó, tá vendo? Você deve ter dado boas risadas, porque esse desenho é muito engraçado. Olha, você sabe que as receitas a gente passa uma semana antes, né? E essa receita, ó, pessoal, enquanto isso, ó, eu peguei peito de frango, o sassame, tá? Que chama aquela patinha do peito, mas pode ser o peito de frango, pode ser até a coxa, tá? Você não tem moedor em casa? Então, você simplesmente, com a faca, ó, você vai batendo até fazer uma massinha, né, franguinho moído, tá? Pra você não ter dificuldade, porque também é muito difícil, não é muito fácil comprar frango moído, né? Então tá, enquanto eu tô te falando. Você sabe que a gente faz as receitas um pouco antes? E eu passei a receita pra minha querida Francine, e no domingo, logo, no sábado, logo depois que eu fui no cinema, eu passei pra ela. Falei, olha, vou fazer o hambúrguer de Siri, o Bob Esponja, porque a criançada, vou te falar, todo mundo saiu do cinema e queria, né? Falar pra mãe, eu quero hambúrguer de Siri, eu quero hambúrguer de Siri. E aí, automaticamente, eu peguei Siri lá num dos nossos restaurantes e fiz pro meu filho à noite. Ai, que legal! Ele amou hambúrguer de Siri. Falei, então eu vou brindar a todas essas mães que levaram o Bob Esponja, né, um delicioso hambúrguer de Siri. A receita original, ninguém sabe, tá? Então essa aqui é uma versão do Chef Alan, né, do Delícias do Chef, pra todas as mães aí do Brasil. Eu até brinquei com essa história da receita, porque teve um episódio do Bob Esponja que eu assisti uma vez, e que eu me lembro que teve essa história da receita, que era guardada mesmo às sete chaves, e eles escondiam e não falavam pra ninguém, porque é o hambúrguer mais famoso ali dos Sete Mares, provavelmente. É da Fenda do Biquíni, que é a cidade deles, né? Fenda do Biquíni, tá bom. Olha, mas o filme é muito legal, tá? Então você que não viu, leve seu filho, que é bem bacana. Ó, então o que acontece? O Siri, a carne de Siri também não é muito fácil de encontrar, mas normalmente você encontra congelada no mercado. O que você faz? Você descongela e aperta ela bem, deixa ela bem sequinha, tá? O que acontece? A carne do Siri sozinha, você não conseguiria fazer um hambúrguer, porque ela não vai ligar, tá? Ela vai desmanchar. Então o que acontece, ó? Eu aproveito o embalo das experiências de outros carnavais, né? E peguei o peito de frango. Então eu vou juntar o peito de frango, ó, batidinho. Eu vou juntar aqui na carne do Siri, tá? Vou colocar um elemento que eu acho bacana, muito mais do que salsinha, no caso de peixe, que seria o coentro, tá, ó, coentro, um pouquinho de sal, pimenta do reino não, que as crianças não gostam muito de pimenta do reino. Se você quiser colocar, você coloca. Sabe o que eu vou fazer? Vou dar uma... deixa eu puxar aqui os tempos em movimento, isso aqui pra aquecer. Eu vou pegar o pão, ó, pão de hambúrguer, tá? Não vou colocar queijo, porque eu acho que queijo não combina com o peixe, né? Então, no caso, como o Siri é um bicho do mar, né? Não é um peixe, mas caiu na rede é peixe, eu acho que com queijo não combina, ó. Vou caprichar o pão, um pouquinho de manteiga no pão e já vou pôr esse pão aqui, ó, pra dar uma douradinha, né? Pra deixar ele suculento. Então, pão suculento daqui. O que que eu vou fazer, ó? Sal, coentro, Siri e frango, ó. Eu vou juntar essa galera. Nesse tempo que eu junto aqui, ó, vamos passar a receita? Vamos lá. Receita pra vocês do hambúrguer de Siri, tá? Vamos lá. Eu chamei de Siri Burger, porque não é a receita original, viu? Então, vamos nessa na receita aí, diretor? Então, tá aí. Eu vou amassar bem. Então, a base vai ser o frango, né? E o Siri. Como o frango é neutro, o que que acontece? Você vai ter todo o saborzinho do Siri no seu hambúrguer de Siri. Então, ó, 200 gramas de carne de Siri. Não é muito fácil de achar carne de Siri, ok? Então, se você achar... Ó, posso fazer com peixe? Pode. Fica legal também. Aí você vai, eventualmente, enganar seu filho, que não é legal, né? Mas, em todo caso, se você achar peixinho, pescadinha branca, alguma coisa, você bate a pescada junto com o frango e faz. Então, ó, 200 gramas de carne de Siri. Um peito de frango. Folhas de coentro. Tomate. Sal. Azeite. De preferência, olé. E as nossas receitas estão aí, tá? Ó, dei aquele capricho aqui. Vou até desligar já o pão. Ó, como ele ficou bonitinho, ó. Você imagina que criança não vai gostar, né? Agora, não é todo dia, hein? Hambúrguer é sempre hambúrguer, hein? Ó, azeite olé. Vou colocar o meu hambúrguer aqui, ó. Tentinho. Como é frango e tá batidinho, ele grelha bem rapidinho, tá? Os ingredientes adicionais, aí você pode viajar. Você quer colocar um pouquinho de alface, você quer colocar maionese, tá? Essas coisas. Você quer até colocar queijo? Eu, particularmente, acho que não combina. Se você quiser fazer X, você faz, né? Não tem nenhum problema. Ketchup, imprescindível, né? E o tomatinho. Vai grelhar de um ladinho, vai grelhar do outro ladinho. Tempo pra dar o recado aí, né? Amanhã, amanhã eu vou estar na Gift Fair. Se você é convidado da Gift Fair, se você pode ir à Gift Fair, eu vou estar no stand lá da Nigro, tá bom? É isso aí, lá na Gift Fair. Pãozinho no jeito, o hambúrguer vai passar de um ladinho, vai passar do outro. Leão, como é que foi o negócio do Oscar aí? Foi legal, é? Foi bom, foi bom. É? Eu fiquei super feliz pra ver, quando eu vi o negócio lá do Bob. Bob Esponja não concorreu, não, né? Não. Hein? Bob Esponja só concorreu. Meio óbvio, né? É o melhor hambúrguer do Brasil, né? Hambúrguer de Siri. Ó, em casa você já vai saber fazer o delicioso hambúrguer de Siri, ó. Tanto que o Plankton quer, né? Olha, que gostoso. E aí tem um detalhe também, então, é uma... É bem light, né? Porque como é de peito de frango, e também a carne de Siri é um indivíduo... É uma refeição bem... É pra ser um hambúrguer, é um hambúrguer de baixíssima, né? Baixíssimo teor de gordura, baixíssima caloria, né? Por isso que eu não vou colocar queijo. Mas aí você já tem a manteiga que eu passei no pão, já tem o pão, né? Olha que coisa mais linda, ó. Pegar o tomatinho. Vamos colocar o tomate assim, quando o tomate vier já vai estar aquecidinho, né? Ó, duas rodelinhas de tomate, um pouquinho de sal. Ó, detalhe que eu falei pra vocês, pode ser que você tenha visto o verde, eu tá pegando agora. Não esqueça, hein? É coentro, não é salsinha. Por que que é coentro? Porque o coentro dá um saborzinho... O Siri não é uma coisa de grande sabor, ainda mais congelado, menos ainda, né? Então, o coentro vai te dar aquele quero mais, né? É um pouquinho só, porque o coentro você sabe que também solta muito, muito, muito sabor. Então, tá aqui, ó, o seu sirigueijo. Sirigueijo que ele chama, viu? É, seu sirigueijo que é o dono do Siri Cascudo. Que é a lanchonete, tá? Onde o Bop Esponja trabalha. Você sabia, Leão? Tem que ver mais desenho, né, Leão? É. Pelo amor de Deus, né? Eu sentei pra ver desenho, né, Leão? Então, ó, no jeitinho, de um ladinho, do outro ladinho. E é esse tempo mesmo. Ah, será que vai estar cru dentro? Não, não tá, não. Porque o peito de frango batidinho, o Siri já tá pronto. Então, não tem o que fazer. É praticamente aquecer. E o peito de frango, em dois minutinhos, ele fica pronto. Quer pôr uma folha de alface? Vale também, tá? Sabe por que eu não pus? Hã? Vamos ver. Um minuto em casa que você me responda. Por que eu não pus? Eu esqueci de fazer alface. É morto que é mais. Mas é isso aí. Televisão honesta, né, ó? Olha que delícia, ó. Hum, que perdição, hein? Você vai fazer em casa? Eu vou fazer com o mesmo. Hein? Também. É mesmo, hein? Já tô me convidando, já. Olha que delícia. Caramba. Hambúrguer de Siri. Evidentemente, né, não pode faltar o toquinho do ketchup. É lógico que o ketchup é olé, né? Vamos dar um toquinho aqui, um toquinho aqui. E aquele, ó, se você fizer fritas, esse toquinho de ketchup olé aqui, ó, é pra molhar as fritas, que eu sei que a galera em casa gosta. Gente, tá aí, você que foi ver o filme e não sabia onde comer, agora já sabe, em sua própria casa, tá? Rejane, leão, hambúrguer de Siri. Vai ver o desenho que deu vontade, viu? Tchau, Bob Esponja. Calça. Boa, querido. Obrigada, chefe.